Música Salve guys, Gordocs aqui na cena do louco E eu como amante de FPS Hoje eu vou ai, dar umas diquinhas pra vocês ai Sobre o jogo do Warface E claro, sobre uma coisa muito importante no game Que são as armas, meu irmão E é um jogo muito divertido Pode ter certeza que você testar Se você jogar, você vai aprovar Então convido você pra assistir esse vídeo agora Agora sim rapaziada Dentro do inventário Ou melhor pra mim, inventário Realmente eu to devendo subir aqui essa patente Você vai ver as armas das 4 classes Você já vem aqui com uma, pelo menos tratando do fuzileiro Vamos começar pelo fuzileiro Você tem aqui a primária, que é a M41 Mais conhecida ai pra rapaziada velha Que é a Colt Você tem ai uma secundária Lembrando pra rapaziada aqui Que tipo, as 4 classes É... A... No jogo de inicio Você começa tipo com a secundária E arma de corpo a corpo Todo mundo igual Só vai mudar realmente ai as primárias das 4 classes Ok? Então, é... A Brawling High Power E a Executor Knife Então como o fuzileiro é um cara que é um striker Realmente ele precisa ter bastante munição Que ele vai ser o cara que vai chamar ali a guerra pra si mesmo Então ele tem um pacote básico de munição também Como vocês estão enxergando aqui O que que isso faz? Ele consegue dar munição pra si próprio E também pra sua equipe E, claro, o importante Como um bom striker Ele não mostra que é só bom também ali Na hora de sentar o gatilho Mas como também de arremesso Ele tem assim Tem aqui a nossa M26 Do lado tem aqui o Medicão Medicão que é aquele cara que é o suporte É pra prestar realmente assistência E ele vai jogar com uma 12 Por que uma 12? Porque ele não é o cara que vai buscar a eliminação do time adversário Ele vai realmente só pegar e dar aquela campada nos seus amigos Pra pegar e prestar o suporte Então, ó, ele joga com a Himminton Model 870 Que é a primária dele A secundária começa com a Brawling High Power E a Executor Knife, né? E olha que interessante aqui Ele tem o desfibrilador básico Que é pra quando, de repente, você entrar em Entre aspas, óbito No combate ele vai lá e Dá aquele choque em você E consegue te reanimar E você volta pra luta Muito interessante aqui o equipamento Então temos aqui também o Medic Kit Que ele vai prestar ali todo o socorro Pros seus companheiros de equipe E tem também a M26 Interessante aqui M26 a granada E o interessante do Medic Kit Que além dele dar o HP pros outros Ele também regenera o seu HP Ok? Então, vemos aqui na sequência Que temos aqui o nosso querido Engenheiro Um cara pensante, né? E realmente tem que ser muito pensante com o Engenheiro mesmo Ele tem aqui uma arma que é interessante O alcance dela é longo Você pode ver que o alcance dela é 9 O dano dela é bacaninha 50 de dano E você vê que a precisão de Almirar é 30 Então, é interessante a arma do Engenheiro Ele é um cara que pode ser um Striker também A secundária, como falei São igual no começo do jogo Que é a Browning High Power E a Executor Knife E olha que interessante aqui Agora sim, o kit básico de proteção dele, cara Ele consegue reparar o colete de toda a sua equipe Então, além Também como Como a gente consegue ver É um jogo muito em coletivo Além dele Reparar o colete dos outros Também repara o seu colete Olha só Aqui fica por conta A diferença dessa Claymore M18 Claymore Quando a gente fala que o cara é engenheiro Que realmente ele tem que pensar muito Ele pensa muito Porque ele tem que traçar As suas táticas As suas estratégias Que ele vai plantar essa Claymore Tem o Sniper O Sniper ele começa com uma Drugnov SR Que é uma arma que você vai precisar Dar uns 3, 4 tiros Pra pegar e pipocar o adversário É... Ele... A secundária junto com A arma corpo a corpo É igual aos outros Que é a Browning High Power E a Executor Knife E ele vem aqui com uma M26 O cara O Sniper Ele realmente é um cara ali Que ele vai jogar Meio que solo Por ele mesmo Solo entre aspas Porque ele não tem nada Pra prestar um suporte Pra equipe como os outros Mas ele é um cara Que estando bem posicionado Ele consegue fazer a diferença No game Sim senhor Então ele carrega Só uma M26 Com ele Na cena Do low Com meu irmão Então essa aqui São as armas Que começam o game Ok? Mas se você realmente Vai viver o game Você vai querer Se tunar É importante você Clicar aqui Na loja Vamos lá Ao arsenal O arsenal Que é a parte Que vai ser interessante Pra gente Aqui mostra As armas Que estão ou não Liberadas pra vocês Que vão ser liberadas De acordo com a sua patente Certo? Como eu estou no Inven otário Que é a minha aqui Eu não tenho muitas armas Liberadas E... Ainda não estou com muito Cash Não estou com muita Muita bufofa aí No game Mas já dava pra eu pegar aqui Pro fuzileiro Que é um striker Essa dá o K2 Cara Interessante Você clica nela Você vê o dano dela Olha que interessante Dano de 60 Alcance 11 Então uma dica Uma gordica Que eu dou pra vocês É sempre dar essa olhada Nas armas Pra ver Dar uma pesquisada Qual a diferença delas Porque que vale mais apenas Ou não E saliento aqui Pra um ponto importante Pra vocês Cara Tá vendo aqui Nessa parte de baixo 10.051 aqui Esse daqui é o cash do game Que você adquire Jogando aí Né Tanto Tipo O PVP Conta o PVE Que é o cooperativo Então você vai somando Essa grana aqui E tem algumas armas Que você só compra com ela Do lado aqui Que esse W É o cash Que você compra diretamente Do site Da Level Up Que dá pra você comprar As armas aqui Mais tensas Né cara Interessantíssimo E também tem o Kral Que é a corazinha Que você só vai Ganhar essa grana Jogando O PVE Ok Então Essas daqui são as armas Que são Profisileiro E como eu expliquei pra vocês As armas primárias São realmente As únicas Que Que tem Que tem diferença Né Porque se você for ver A secundária É a mesma pra todas Né Que vai ter aqui Uma das Artigo Kral Que você só consegue pegar Com a grana Do PVP Tem a da UK5 E a USP Sacou Você pode ver Que pra médico São todas Todas as secundárias São iguais Não tem Senimento aqui Das armas Mas então Vamos aqui Porque tem as primárias Então essas aqui São todos os kits Das primárias Liberadas pra vocês Depois tem a do médico Que vai ter todas as shotguns Pra vocês também aqui Que é a Remington Tem a Sega Bully Pop Então tem muita coisa Mesmo pra vocês explorarem Na loja Cara A Engenheiro Vai ter aqui a M4 Sniper Olha só O sonho aqui Essa Alpine Ela é realmente Demais Da conta Interessante As quatro classes Então Lembrando pra vocês Que só a primária Tem a discernimento Vou mostrar também O corpo a corpo Que tem a Ultramarine Tem também a Armic Knife E por último A Saper Deixa eu ver O cara que é tipo A pazinha Mano Você matar os caras Na maldade Na pazinha Tirar uma print E zoar pra caramba No Facebook Meu irmão Bom Esse foi Um resumo Das armas Do Warface Pra vocês E eu espero Que vocês Tenham gostado E fiquem ligeiro Fiquem ligeiro Porque vocês vão Me encontrar Bastante Nos servers Do Warface Tranquilo? Aquele Abraço Continua com a T-Rexe Continua com a T-Rexe Continua com a T-Rexe T-Rexe